Bom pessoal, tudo bem? Estou aqui com o meu paciente O que aconteceu? Ele começou a fazer caminhada agora Eu estava explicando para ele O que acontece? A gente sempre apoia mais num pé do que no outro Então normalmente o pé de apoio é o que sofre mais E o que acontece? Estou tendo mais pressão Consequentemente Eu estava mostrando para ele Aqui pegou, aqui está pegando Na lateral, está vendo que está com um pouquinho de pulso Dizia que estava pulsando muito Então ele acabou furando para poder amenizar um pouco Mas aqui se vocês observarem bem Está vendo que deu um pouco de calosidade Aqui também Está vendo que as cavidades da unha dele é bem fechadinha E aí Eu estava falando para ele O que acontece? Agora começa a ter mais pressão Então Consequentemente começa A unha começa A dar algum sinal de vida Aí a gente vai ter que ficar de olho agora Se for o caso A gente coloca aqueles aparelhinhos Para poder abrir Então melhora Mas isso tudo é porque está tendo mais pressão no pé E é normal mesmo Só que ele falou que era para ter vindo aqui antes já Mas ele aqui esperou um pouco Já tem uns 10 dias que está assim E é ruim que vai deixando Aí vai incomodando É igual caminhar do jeito que está Já não está dando Fica ruim A unha entra mesmo Aí já tirei já Aqui E às vezes é uma parte pequena Mas o que acontece? Está vendo? Às vezes fica alguma pontinha Alguma coisa E ela vai E entra Então ela estava assim Como está tendo muita pressão Você vê Aqui A parte branquinha É onde estava dentro do dedo E eu acabei de tirar a unha Aí o que acontece? Está vendo que Onde eu tirei a unha aqui O pulso subiu Olha aqui Está vendo? Então é justamente Onde a unha estava pegando Aqui no dedinho Acaba fazendo um furo Aqui na parte da derme Machuca mesmo E aí é uma dor Assim Terrível Fica pulsando Você furou bem aqui Aí vazou É eu vi E deu uma aliviada Foi ontem que eu furei Olha aí Hoje eu já caminhei Também mais cedo Forcei um pouquinho Vou rolar na hora Eu vou corrigir aqui também É porque normalmente O dedão Ele está responsável Para manter o nosso equilíbrio É onde você mais pressiona Normalmente Às vezes Né Encrava muito O dedão E o dedinho de carro Mas você está vendo Que as cavidades aqui Elas São bem mais fechadas Do que Pois é Então Já está muito assim Na parte de genética Né É normal Mas depende Você vê que depende muito Do que você faça Né Você não estava caminhando Estava tudo bem Começou a caminhar Ou encravou Aquilo aparelhinho Resolveu Foi para a cara dali Essa aqui A gente não tinha colocado Olha aí Pois é Ele estava pegando Também de carro Tá bom Agora deixa eu ver Se eu consigo abrir Mais um pouco aqui Para que Fica mais light Mais tranquilo Agora a gente já tirou Aquela partezinha Que estava pegando Aqui é bom Que quanto mais abrir Melhor fica Olha aí Quando tira um alívio Né Muito bem Eu só Corrigir Essa partezinha Mas tirou Acabou Engraçado Automático É Tirou Acabou Olha o que eu fiz A minha unha da mão Você lembra Vídeo Eu mostrei Lembra O que aconteceu Mas sei Ela levantou Daqui Ela soltou Aí eu esbarrei Na caminhonete Ela arrancou Do outro lado Saiu Saiu Sozinho Sem estar Muito na hora Sei E machucou Não Não Tô vendo Não tá doendo Não Eu vou dar uma olhada Aí Eu vou dar uma olhada Você pôdeu uma olhada Na mão Pra costa do carro Foi? Com meio Burri Lá Não meia Ah Você me contou Que fechou a porta Do carro Na mão Você me contou Só que agora Ela arrancou Ela foi soltando Soltando Desse lado Daqui Ainda tem um pedaço Eu vou olhar Aí Ó O que aconteceu Aqui a gente tirou A partezinha Onde estava pegando Agora só vou colocar A proteção Zinha Aqui Mas Bem tranquilo A partezinha Que estava pegando Ele já Não está pegando Mais Então Pelo menos Ele vai ficar Mais aliviado Agora Essa proteção Aqui Você pode deixar Sair natural Vamos ver O dedinho Dele agora Como é que está Vamos ver O que aconteceu Aqui E foi o que Acabou saindo Antes do tempo Aqui Eu estou vendo A partezinha Que machucou E aqui Tem uma partezinha Que ainda está Aqui Bem Não Isso Pode ficar Tranquilo Aí Beleza Está ótimo Bem de leve Eu vi Pode deixar Que eu vou pegar Aqui por cima E aí Eu não encosto Aqui Onde ela está Grudada Aqui Porque aqui Está lesionado Está vendo Melhor Quer ver Aqui Eu vou cortar Essa pontinha Porque eu não encosto Onde está Te machucando Aqui Aí Pronto Essa partezinha Ela está grudadinha Aqui Agora a gente Passa um laser Aqui E ela termina De secar E ela termina Você estava com medo Não é? Bem tranquilo Tinha batido Estão reforcindo Eu vi Muito bem Muito bem Então o laser Ele trabalha muito bem Nessa parte de regeneração Em relação a parte Que está lesionado Então acelera bastante Que também vai ajudar Daqui a dois dias Eu vou pedir Para poder mandar a foto Para a gente Poder ver Como é que está O vídeo inteiro Vocês vão ver Que vai estar Bem sequinho Bem tranquilo Pois é pessoal Bom Nós já começamos 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 pelo pé Mas nós vamos Despedir pela mão Tchau Tchau Se vocês gostaram Já sabe Compartilha o conteúdo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Bye bye